Hoje a gente tem centrais reguladoras em oito regiões do estado, em oito cidades. Essas regulam os atendimentos do SAMU, tanto as USAS, que é a unidade de suporte avançado, como a USB, que é a unidade de suporte básico. Então, com a retirada hoje dessas centrais reguladoras, onde tem os TARMES, que são os técnicos de auxiliar de atendimento médico, e os médicos, os reguladores, que ficam aqui na cidade, que atendem os pacientes, orientam o paciente de como fazer os primeiros atendimentos, os primeiros socorros, até que a ambulância chega. Com a retirada dessa central aqui, com certeza vai demorar o tempo resposta, que a gente chama de atendimento à população. Com certeza, centralizando Florianópolis, vai diminuir o número de funcionários, porque eles querem baixar o número de linhas de 45 para 30 linhas, então a gente vai estar perdendo 15 linhas em todo o estado. E com isso, sem dúvida nenhuma, vai estar, como é que a gente pode dizer, congestionando as linhas do SAMU. Então, com certeza, o SAMU é para fazer socorro de urgência e emergência. E numa urgência e emergência, o tempo é muito importante. Então, caso isso aconteça, podemos perder vidas com essa situação. No dia de hoje, a gente está aqui para orientar a população quanto a essa situação, e fazendo um baixo assinado, coletando a assinatura com baixo assinado para a gente depois entregar aí na Assembleia Legislativa e até mesmo para os órgãos competentes.